Portal com razão do Madeira Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o seu calor Local teou, me torteou Pei a tona, fui a lona, fui caô Sempre fui guerreiro, mas foi de primeira me vi Em defesa, o coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteiro Quero sexta-feira estar contigo Juntos na minha cama, cola de Me beija a noite inteira, sexo na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim Fixa no olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui a lona, cansei Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o seu calor Local teou, me torteou Veio a tona, fui a lona, fui caô Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o seu calor Local teou, me torteou Veio a tona, fui a lona, fui caô Pra cantar comigo Natália Lima, sensação do arroz Deixa comigo meu parceiro Américo Show Simbora dançar Sempre fui guerreira, mas fui de primeira me vi Em defesa, o coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteiro Quero sexta-feira estar contigo Na minha cama, juntos coladinho Beijo a noite inteira, sexo na banheira Sem te dar canseira, quero do início até o fim Fixa no olhar, fica te olhar Vou te falar, fui a lona com o seu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Local teou, me torteou Veio a tona, fui a lona, foi que eu Seu amor me pegou Seu amor me pegou O seu bateu tão forte com o teu amor Local teou, me torteou Fui a tola, fui a lona, foi que eu Adoro Obrigado meu parceiro Américo Show Foi um prazer cantar com você Vem dançar com Natália Lima Portal do Rosão do Madeira